Olá, bom dia, tarde, noite. Vejo que tem um aluno online, Larissa Reis, de Lima Santos. Bem-vindo, Larissa. Se quiser comentar alguma coisa, dá um oi, dá um tchau, não sei, falar que tá aí. Eu tô aqui, tá? Tô online, tô ao vivo, tô gravando. Essa aula aqui, de orientação de estudos, eu não sei... Bom, é uma aula de debate, né? Uma aula onde o aluno poderia ser orientado, de fato, né? O aluno poderia fazer perguntas e outros questionamentos em relação à matéria, e o professor teria que ser um tutor de auxílio, né? Como você tá presente, teoricamente, não sei se tá de corpo aqui, mas pelo menos de login você está. Eu tô falando com você, meio que você não tá jogando. Então, meio que pra embasar você de onde eu estou nessa aula, né? Como no decorrer das últimas três meses, pode ser assim, eu não tive nenhuma participação de nenhum aluno, eu não tive auxílio, eu não podia auxiliar nenhum aluno. E nisso, eu também não pude saber as dúvidas ou fazer as aulas de maneira mais direcionada. E como eu não tinha um material base, porque não me passaram nenhum material base pra construir as aulas, como um livro didático, algo do gênero, eu comecei a improvisar. Nesse improviso, eu descobri um PDF, faz um bom tempo já, um PDF do ensino da PEI ainda, do ensino integral, período de ensino integral, né? Eu peguei o PDF dessas escolas PEI, que lá tem também a matéria de orientação de estudos, e eu comecei a seguir o PDF. Então, no decorrer das outras, todas as aulas que eu dei até agora, praticamente todas, você vai ver que eu tô trabalhando coisas aleatórias do PDF. E, por exemplo, a aula de hoje é infográficos desfecho. É, eu tenho até que pegar aqui o PDF de novo, só fazer um esquema aqui. É, porque eu tive que reiniciar o computador, mas eu vou buscar o PDF aqui, rapidão. Porque, já que você não perguntou nada, Alerice, eu não sei se você tem alguma dúvida, se você tiver me fala aí no chat, mas enquanto você não fala nada, eu vou manter a mesma rotina mecânica, alienada, literalmente, tóxica até, de dar uma aula pra parede, no caso, se você não interagir, é pra parede, se você interagir, não é, que é continuar com o PDF que eu tava lendo. Literalmente, continuar de onde eu tava. Ignorando a sua presença na aula, tá? Não porque eu esteja menosprezando você ou querendo ser grosseiro. É que, simplesmente, ou eu dou um conteúdo genérico, qualquer coisa aí, ou eu dou um conteúdo direcionado. Como você ainda não conversou comigo, então o conteúdo tá na parte do genérico, qualquer coisa, tá? Se você quiser que eu faça uma coisa mais bem bolada, direcionada pra você, lembrando, eu tenho as minhas limitações, mas sou professor de humanas, então eu poderia, ao menos, auxiliar em algumas questões pontuais da área de humanas, orientando no que eu puder orientar, né? E elementos táticos, como presença, notas, as coisas, você pode me perguntar também que eu posso responder, embora eu já tenha respondido isso infinitas vezes, mesmo que ninguém tenha visto, no decorrer de inúmeros vídeos. Porque eu faço a aula que faz mó cara, já. E até o momento você não respondeu em nada, e não falou nada, então eu vou continuar dando modo automático aqui. Modo automático é eu fingindo que dou aula, você fingindo que é aluna, tá? Sem nenhum tipo de grosseria. É assim que funciona a aula de contraturno. A aula de contraturno é um desastre em vida. Beleza? O negócio é bizarro mesmo, não tem o que fazer. Tem umas coisas bacanas que a professora Sandra postou aqui também, de artes, né? Ela é professora de artes eletiva, no caso, ela dá aula de eletiva, mas com foco em artes. Tem umas coisas bem legais que ela postou aqui. Bacanuda mesmo. Ela não postou imagens dessa vez. Ela postou umas imagens legais também. Mas, enfim, veja aí as aulas da professora de eletiva, dá uma olhada se você gostar da matéria. Qualquer dúvida, pergunta aqui, que eu vou estar de olho. Na medida do possível, né? Porque eu vou estar olhando PDF aqui, eu vou compartilhar o PDF e cortar a webcam daqui a pouco. Mas, na medida do possível, eu vou acessar aqui de novo o navegador para poder visualizar as suas possíveis interações. Caso você não interaja, está tranquilo também. Está de boas. Não vou exigir isso de você. Caso você interaja com o delay, é tipo assim, comecei a ver a aula agora, você já está no meio da aula, e o delay complica as coisas também. Lembra, na aula tem 50 minutos de duração, as outras duas partes é plantão de dúvidas. Então, caso você lançar alguma dúvida nessa primeira parte, a outra parte eu vou usar para comentar a sua dúvida. É os outros 50 minutos, tá? Esclarecendo a sua dúvida. Caso você não tenha nenhuma dúvida, o meu plantão é simplesmente ficar plantando, plantado aqui à toa, esperando o tempo passar, porque eu não tenho dúvidas de responder. A aula de orientação são três aulas. Três aulas dá um total de duas horas e quinze. Eu acho pouco produtivo, ainda mais numa situação onde só tem uma pessoa online e nenhuma dúvida, eu ficar falando durante duas horas e quinze minutos. Então, eu falo durante 50 minutos, e os outros períodos de tempo eu fico aqui parado, esperando ter dúvidas. É um compromisso que eu estabeleci comigo mesmo, é uma autoética, tá? Não é por mal, não. Mas é meu modo operante de fazer essas aulas, por causa das circunstâncias. Mas agora, cortando o webcam, e indo para a parte que importa, o PDF. E vou ficar de olho aqui para ver se consigo ver se você manda mensagem. Mas enquanto você não manda mensagem, eu compartilho a tela, faço os bagacete aqui. Vagnight aqui. Esse PDF aqui, acho que você deve estar vendo ele, espero que esteja. Se tiver, dá um oi aí. Se não tiver, também não dá. Se não tiver, você não vai estar ouvindo também. Você não pode dar um oi. Mas se tiver ouvindo e quiser dar um oi, dá um oi aí se não quiser. Você já entendeu. Isso aí eu tomei um banana na tua. Então, na última aula, eu estava trabalhando com infográficos. O que são infográficos? Infográficos, por exemplo, o mais clássico, o mais básico, o que você vai entender na lata, o que é um infográfico, é o mapa do metrô. O mapa do metrô é um infográfico. É um infográfico onde tem as estações, o nome das estações, a organização das linhas de metrô, de trem, de ônibus, e as zonas de transferência, os terminais de ônibus, as tarifas, as linhas possíveis, ainda não completadas, no caso, as linhas futuras, de trem ou de metrô, entre outras, informações diversas. Aquilo é um infográfico. Informações de imagem, informações em palavras, informações em cores e, digamos, formas, representações imagéticas, que informam você e esclarecem as suas dúvidas através das legendas também. Então, aquilo é um infográfico. Tem inúmeros tipos de infográfico. Eu vou apresentar alguns aqui no decorrer dessa aula. Eu já apresentei na aula passada, que foi a aula de introdução dessa parte, então, a segunda metade da aula, essa aqui está começando no meio, né, porque a outra primeira metade já foi. Então, nessa segunda parte, eu... Deixa eu ver se está contando o timer, peraí. Timer, de vez em quando, dá umas travadas. Tá online o timer. Então, na outra parte, que foi a primeira metade da aula, na aula anterior, no caso, eu já tinha debatido com mais minúcia, tinha até compartilhado a tela do Google, visto no Google Imagens, o que eram infográficos, exemplos de infográfico, mostrei um monte de coisa lá, mas, dessa vez, eu vou passar direto para a parte que importa mesmo, que é a parte onde eu tinha parado. E eu vou ler o texto que nem um mané aqui, um monólogo chato para cacete, se você ficar entediado, o problema é seu. É, porque isso aqui não tem interação, então, se não tem interação, eu só fico fazendo ler texto. Ler texto é matando o tempo e ficando zoando com a cara das aulas, porque minhas aulas são todas zoadas. Você vai ver algumas das minhas aulas de orientação de estudo, você vai rir para caramba ou vai achar muito idiota, porque eu sou um completo imbecil fazendo essas aulas, porque eu fico muito puto, muito irritado. É um conteúdo aleatório e muito raso, muito infantil, e eu tenho que dar alguma coisa que durante 50 minutos eu fico zoando. Mas hoje eu vou levar um pouco mais a sério, já que eu tenho você aqui como ouvinte. Ou acho, né, pelo menos. Então, vamos lá. PDF, página 84, aqui em cima, apresentado por esse numerinho bonito. Ou 81, representado por esse numerinho bonito aqui embaixo. Mas eu vou começar aqui da parte 3. Como você pode perceber, um mesmo assunto pode ser tratado de diferentes formas e em textos distintos. Para isso, utilizam elementos composicionais específicos que permitem que o leitor possa compreender a mensagem, o conteúdo transmitido. Então, temos ali o infográfico, como eu estava dizendo, o metrô, o mapa do metrô de São Paulo. E ele faz o quê? Ele tem diferentes formas e textos distintos. Esses elementos composicionais específicos que permitem que o leitor leia as informações nesse quadro de avisos, nesse quadro de mensagens. E interpretem o conteúdo transmitido. Para aprofundar as técnicas de estudo, é necessário realizar procedimentos de leitura que permitam a construção dos conhecimentos. Sendo assim, vamos aprofundar os estudos. Analisando, mais uma vez, o texto 2. O texto que ele está falando, meu filho, que texto é esse que eu estou sugerindo aqui? Vou subir lá em cima só para mostrar para você porque você não estava aqui na última aula. Será que você está vendo isso aqui? O texto 2. O texto 2 é esse aqui, Fique atento. Medo absurdo de ficar sem o celular. 2. Jovens são os mais afetados. Adultos, jovens, crianças. Adultos em azul, são azul. Jovens em amarelo, crianças em verde. Ter dificuldade em se relacionar com a família e amigos por causa do uso excessivo do celular. Irritação quando não consegue acessar a rede. Checar constantemente a chamadas, mensagens, avisos e notificações. Isso aqui é um infográfico, literalmente. é tipo um cartaz explicando o que é nomofobia. Ela explica, ela detalha os afetados, ela explica como funciona, as consequências, ela explica outras características, como ficar irritado caso não acesse a rede e ela explica outra característica que é ficar constantemente buscando novas informações no feed de notícias. Então é isso que ele está dizendo sobre o texto 2. Texto 2, analisar o texto 2. Ele faz algumas perguntas aqui. As respostas das perguntas estão parcialmente respondidas já em azul. Então é uma coisa que já está cheatado, já está com spoiler na cara. Mas tudo bem, vai com spoiler mesmo. Pergunta número 1 aqui, pergunta 3, né? Qual a relação estabelecida entre as imagens e o conteúdo escrito? O conteúdo escrito e as imagens. De acordo com a espera do aluno responder, ele fala o seguinte, espera-se que o ou a estudante diga que a relação estabelecida é de complementar, intensificar e agregar mais informatividade ao texto. Então, as imagens, elas informam e agregam informação ao texto escrito. Na prática é isso. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não, você não está mensageando comigo. Mensageando. Horrível. B. Qual recurso o autor utilizou para apresentar a faixa etária mais afetada? É aquele gráfico, né? A resposta é um gráfico em barras. Permite, por meio de legenda, identificar a quantidade expressiva de jovens. Utilizam os dispositivos em comparação com outras faixas etárias. Então, os jovens são preponderantes. C. De que forma o conteúdo escrito permite a fácil compreensão do leitor? A resposta é o conteúdo escrito permite a fácil compreensão porque utiliza uma linguagem objetiva com enunciados curtos. não temos as respostas já estabelecidas. Como você pode perceber, os textos são escritos com propósito e público-alvo definido para que alcancem seus objetivos. Os textos querem alcançar seus objetivos, então eles têm um público definido e um modo de se escrever e expressar diverso. O autor utiliza elementos composicionais específicos que os caracterizam e definem, como, por exemplo, o infográfico. texto que integra informação verbal e recurso gráfico visual. Como desenhos, imagens, gráficos, tabelas, ícones, etc. Os recursos não são para enfeitar, eles agregam informação em linguagem não verbal ou mista, misturada entre verbal e não verbal. O infográfico é muito utilizado para apresentar ideias complexas de forma simples. Opa, bate no lugar errado aqui. De forma simples e facilita o entendimento do leitor. O entendimento do leitor. Ele está presente em uma enorme quantidade de tipos de materiais, como jornais, revistas, mapas, sites, manuais, folhetos e muitos outros. Além disso, permite apresentar uma visão geral de um assunto, expor os resultados de pesquisas ou estudos, pesquisas ou estudos, explicar procedimentos complexos, resumir ideias e conceitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o infográfico é isso aqui, as características do infográfico, onde ele está presente, ele faz. qual a sua identidade e natureza. Quatro, você já percebeu que o infográfico transmite a informação verbal escrita de forma clara e objetiva? Faz aqui. Tempo de aula, três minutos, deixa eu ver de novo aqui. Tchau, Laura e Larissa, tchau Larissa, boa aula Larissa, boa sorte na vida. Tchau, tchau. Maus aí, não quero tirar com a sua cara não, mas tchau, tchau. Faz parte, tá? Continuando então a aula. Larissa deu o despediço da gente, que tristeza, que tristeza, oh meu Deus. Tchau Larissa. Então, você já percebeu que o infográfico transmite a informação verbal escrita de forma clara e objetiva? Com base no texto anterior, analise o texto a seguir e insira informações para completá-lo. para auxiliá-lo nessa tarefa, observe o exemplo apresentado. Eu vou dar presença para a Larissa, não esquenta não, se você já viu a aula um pouquinho, está com presença. Infográfico, resume ideias e conceitos. 35%. Professor, a próxima atividade propõe que os estudantes se organizem em grupos ou duplas para que possam elaborar um infográfico. Sugerimos que realize a explicação de uma situação-problema que necessitará da organização da criatividade dos estudantes. Para apoiá-los, não deixe de consultar a sessão para saber mais. Lá você encontra sugestões, materiais, indicações de leitura, recursos e estratégias que possibilitam intensificar as atividades. Além disso, disponibilizamos um cartão de autoavaliação para que os estudantes possam avaliar a produção deles. 3.2.1, agora é a sua vez. Imagine que você e alguns colegas foram convidados a descrever, desenvolver um infográfico para divulgar um objeto de conhecimento relacionado a algum componente curricular em sua escala. Para aí, siga as seguintes orientations. Com a ajuda do professor, a FNA costará objeto de conhecimento e componente curricular a ser divulgado. Realize uma pesquisa sobre o objeto de conhecimento e componente curricular a ser divulgado. Faça notations sobre como as ideias, conceitos ou objetos de conhecimento serão apresentados. Defina quais estratégias e recursos serão utilizados para produzir o infográfico. Em acordo com o seu grupo ou colegado, afina as tarefas de cada um. Lembre-se de usar a criatividade durante a elaboração. Durante a elaboração. Mouse aí, estou com o som. Que atividade que a gente vai fazer com isso aqui? É a atividade teste. Vamos lá, vamos fazer um infográfico mental aqui. Tem que fazer na mão, eu tenho que fazer de verdade, tá? Eu estou só fazendo uma teoria aqui para dar um exemplinho para vocês. Um exemplinho para vocês. Primeira coisa. Professor, define um objeto de conhecimento. Vamos fazer um objeto de conhecimento de Revolução Francesa. Eu gosto de Revolução Francesa? Não, porque é um que escreveu na minha cabeça agora. Eu sempre lembro desse negócio. Realize uma pesquisa sobre o objeto de conhecimento, componente curricular divulgado. Realize uma pesquisa histórica sobre Napoleão Bonaparte e Revolução Francesa. Faça anotações sobre como as ideias, conceitos ou objetos do conhecimento serão apresentadas. Aí você anota aí a galera. Anota as coisas que vai fazer da Revolução Francesa. Isso aí, vê o que era de esquerda, o que era de direita, o que aconteceu, quem morreu, quem não morreu, quem foi guilhotinado, quem não foi guilhotinado, faz os elementos aí. Defina os estratégias e recursos que serão utilizados para produzir o infográfico. Ah, tal pessoa morreu na guilhotina. Desenha a guilhotina, desenha a cabeça dele voando da cabeça dele, voando do pescoço dele, Manifesto Comunista. Não, Manifesto Comunista. Fazendo as leis do dominismo lá e blá, blá, blá. Defina os povos tomando o poder e derrubando os pão e circo dos reis. Vai lá e faz um infográfico. De acordo com o grupo colega, defina as tarefas. Um desenha, outro escreve. Lembre-se de usar a criatividade durante a elaboração. Seja criativo, desenhe bonitinho, escreva direitinho. Ok? Isso aí. Idade. Chegou a hora de avaliar. Eu fiz atividade 13 e umas 20, veja. Essa atividade repetida, pra cacete. Toda hora eu tenho que fazer aula de novo. Tem água aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mais aqui, meia hora de aula? Meu Deus do céu. Tentar parar onde eu parei na sala anterior. Não lembro onde é, mas eu tenho uma ideia mais ou menos. Vou até onde eu chego. Chego chegando. Olha que legal. Imagens infinitas. Chique, né? Lindo pra caralho. Voltando pra PDF. PDF, PDF. Então, bora lá. Eita, porra. Tá no lugar certo. Quantidade de aulas. Duas. Recursos, não interessa. Metodologia, tudo faz. Professor, tudo faz. Só que nem na coisa de vocês. 3. Avaliação da situação de aprendizagem. A avaliação poderá ocorrer a partir da participação efetiva dos estudantes nas atividades pesquisadas e envolvidas. Parece considerar engajamento e organização dos grupos e articulação entre eles e desenvolvimento e apresentação. Lembre-se do processo de construção é tão importante quanto o resultado. Sugere-se que a atividade avaliativa para os estudantes se posar em diante do que foi orientado para a obtenção de bons resultados no processo de ensino e aprendizagem. E o professor poderá solicitar a apresentação de trabalhos desenvolvidos para toda a sala em forma de exposição com o projetor de multivídeo. Os produtos finais devem ser avaliados de acordo com o propósito inicial dos objetivos previamente acordados com os estudantes fazendo a participação deles para análise dos trabalhos e desenvolvendo o protagonismo. Aspectos podem ser observados no preparo da avaliação participados dos estudantes na relação com os estudantes e demais estudantes reposição de meios e reposição de atividades interação e definição dos papéis do grupo e engajamento com o grupo. A questão de matéria das prioridades e materiais de atividades entendimento no que foi o propósito coesão, carência, clareza, produção de atividades unidade, habilidade e utilização dos recursos tecnológicos complemento do cronograma estabelecido entre professores e estudantes. Isso aí. Desculpa, eu estou um pouco me fodendo para a aula. Estou tudo nem qualquer jeito. A prática da ativelação também deve ser considerada como um instrumento avaliativo. Os estudantes devem receber os competências emocionais que foram abrindados na situação de aprendizagem observando o significado do que foi aprendido. Qual a nenhuma roda de conversas na coláquia na luz das competências emocionais perguntando para eles em que atividades elas constam, como se gestão, segue os quadros. Poeira e poeira. Competências emocionais, vamos lê-las. Soca, responsabilidade, organização, determinação, persistência, curiosidade, repreender, imaginação, criativa, respeito, confiança, arto, confiança, entusiasmo. Atividade 1, atividade 2, atividade 3. Temos quatro atividades efetivadas no decorrer dessas aulas inexistentes. que ninguém viu, ninguém liga. Dentre elas, na atividade 1 teve foco, na atividade 2, foco, na atividade 3, foco, na atividade 3, quatro, foco, responsabilidade teve o tipo de falar deHHHH, a televisão teve o 1, 2, 3, 4, annéeäusção teve o 1, 2, 3, 4, determinação teve o 1, 2, 3, 4, persistência teve o 1, 2, 3, 4, curiosidade teve o 1, 2, 3, 4, imaginação teve o 1, 3, 4, respeito teve o 1, 2, 3, 4, confiança teve o 1, 2, 3, 4, autoconfisso teve o 1, 2, 3, 4. Entre 0, 1, 2, 3, 4, não teve. Vê lá para nós. Escolhe aí para nós, escolhe aí para nós. Após a realização da atividade, é importante fazer a autobaliação para auxiliar cada estudante no diagnóstico, suas práticas de estudo, refletindo sobre as suas autobalições diárias. 2.3.1, autobalição. O processo de autobaliação auxiliará os estudantes a diagnosticar as práticas de professores, de forma que tomarão consciência de seu processo de aprendizagem, responsabilizando-os e imprimorá-los. Assim como no processo de convivência, refletindo sobre as suas atividades e experiências. Quanto à realização das atividades, aspectos avaliados. Sim, às vezes não. Vamos ler todos eles. Demostrei interesse nos estudos, nos assuntos tratados, participei das atividades em grupo, realizei as atividades propostas, segui as atividades dos professores, respeitei as falas dos meus colegas na socialização das atividades, usei as estratégias de estudos geridas na forma produtiva, adquiri uma rotina dos estudos, adquiri uma rotina dos estudos, sim, às vezes ou não. 1. Demostrei, sim, às vezes ou não. 2. Percepei, sim, às vezes ou não. 3. Realizei, sim, às vezes ou não. Segui, 4. Sim, às vezes ou não. 5. Respeitei, sim, às vezes ou não. Utilizei, sim, às vezes ou não. Adquiri, sim, às vezes ou não. Respondei para nós. Respondei para nós. Estou com dúvida, pessoal. Não entendi porra nenhuma do que fazer. Você se vira. Para saber mais, Catecolomba, Catecolomba, Bracling, Bracling, onde dados conectivos, modelados de dacos, ensino de linguagem verbal, letras de palavras, profundamente de compreensão para promover as ações, acepções de prática educativa, Spallus, Sce, Rê, Spallus, Sfai, dos minutos, e também disponível em metodologias educativas. Vídeos de canal educativo disponíveis no YouTube. Esse aqui eu faço o seguinte na turma, eu copiei, bati copiar, colar. Copiar, colar. Fiz o seguinte, copiar, colar e colar no chat. O chat está aberto. Está aberto. Olha, o cacete que está. Aqui está. Está aberto. Aqui está aberto, aqui tem colado. Copiar, coliar. Copiar, coliar. Copiar, coliar. Copiar, coliar. Copiar, yei. Yuhuuu, som, happy. Ah não, é mentira. Mentir. Mentir, 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 mentir. É um site, 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 site. Vai no site do mentir. Vai no site do mentir. Vai no site do mentir. Vai lá, vai lá no site do mentir. Ah, mas para o certo, que site é esse? Clica aí, mano. Clica aí, mano. Padlet. Padlet. Vai no site do Padlet. Acesso Padlet. Fala nice. Padlet. Jamboard. Jamboard é uma coisa complicada. Esquece Jamboard. Jamboard tem que jogar no Google, cara. Pesquisa aí no Google. Jamboard. Jamboard. Nem vou colocar aqui esse Jamboard. Já deu treta da última vez. Aqui as imagens da que eles estavam passando lá. Isso aqui é besteira. Não tem nada útil. Psy. 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 Eu não gosto do Canva, cara. Acho que é um lixo. Eu vou copiar com a lastra de raiva. Canva. 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 Já é. É. O que mais? Tem que pôr aqui. Cê quer infográfico. Cê quer imagem de referência. New Scholar. New Scholar. Aí sim. Essa página não existe. Aproveitar e dar um off nessas porcaria que tá ocupando espaço já aqui. Também cai fora. Sem cair fora. Se ficar aí, porque não sei, né? O bagulho é errado. New Scholar. New Scholar. Chegamos na situação de aprendizagem 4. Aí sim. Certo aqui. Certo aqui. Aí sim. Assim que tem que ser, mano. Situação de aprendizagem 4. Até onde é o final da passada, cara? Não lembro onde. Eu li isso aqui ou não li isso aqui? Acho que eu li isso aqui. Deixa eu ver onde eu fiz. Lembrei. Eu fui até aqui. Atividade 1. Levantamento de hipótese. Eu parei aqui na outra aula. Parei aqui. Então eu vou montar aqui também. Depois que eu chegar nessa parte aqui, eu dou um gap. Dou um perdido. Começo a ler mangá, que nem eu fiz na última aula. Eu fiz isso. Eu li mangá. No início da aula eu comecei a trabalhar com mangás. Então a gente vai ler. Situação de aprendizagem 4. Texto de divulgação científica. Cidez. Sucesso. Sucesso. Não tem essa página, cara. Sucesso. Sucesso. Sir. Senhor. Professor. Escrever um texto de divulgação científica é uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. Falei que é não. Não é uma tarefa fácil. Os ou as estudantes precisam ser motivados. Eita porra. Que bosta. Motivados. A pesquisa. Motivados. A pesquisa. Investigados. Investigados. Instigados. A curiosidade. Encorajados. A prática de observação. Registro de dados e questionar sempre. Chique, né? Para o ensino fundamental. Anos finais. A intenção nessa situação de aprendizagem é. A iniciação à alfabetização na educação científica. Ou seja, contribuir para o levantamento científico no que diz respeito à leitura. À organização e à produção de pequenos textos científicos. Com vistas à futura produção de um texto de divulgação científica. E, opcionalmente, um trabalho de conclusão de curso. Um TCC. Para o ensino médio. A finalidade nessa situação de aprendizagem. Também. É incentivar o A estudante. A A leitura. De informações científicas e tecnológicas. Mas, principalmente, a A interpretação de seu papel social. Isto é. Sensibilizá-lo. Ou sensibilizá-la. Para a reflexão na resolução de problemas. Tornando ou tornando-a. Mais crítico ou crítica. E popularizando textos científicos em meios informais de divulgação. Objetivos. Apresentar o texto de divulgação científica em sua função social. Apresentar a padronização de formatação do gênero artigo científico. De acordo com normas. Com as normas. Está junto a palavra ali. Com as normas. Compreender os passos do método científico. Como subsídio para a interpretação e análise de artigos de divulgação científica. Sistematizar dados de um estudo ou pesquisa. E conhecimentos científicos. Vivenciar um evento científico para formular hipóteses, estalas e coletar dados. Motivar a curiosidade científica. Encorajar a participação dos ou das estudantes em feiras científicas. Competências e habilidades do currículo e competências socioemocionais. Vamos lê-las. Competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental do currículo paulista. Ao lado, habilidades do currículo paulista. E mais ao lado, competências socioemocionais. Vamos ler o mais curto. Segundo, a primeira parte. Competências específicas da língua portuguesa para o ensino da currículo paulista. Mobilizar práticas de cultura ou da cultura digital. Diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos. Nos processos de compreensão e produção. Aprender a refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. Vamos para o segundo mais curto. Competências socioemocionais. Curiosidade para aprender. Imaginação criativa. Interesse artístico. Foco. Responsabilidade. Organização. Persistência. Determinação. Respeito. Entusiasmo. Tolerância ao estresse. Tolerância à frustração. Confiança e autoconfiança. E por fim, habilidades do currículo paulista. Ef69-LP-37. Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos. Blog científico. Vídeo minuto. Programa de rádio. Podcast. Para divulgação de conhecimentos científicos e resultados de pesquisa. Tendo em vista seu contexto de produção, os elementos e a construção composicional dos roteiros. Objeto do conhecimento. Objeto de conhecimento. Estratégias de produção. Em13-LP-30. Realizar pesquisas de diferentes tipos. Bibliográficas. De campo de experimento. Científico. Levantamento de dados. E etc. Usando fontes albertas. E confiáveis. Registrando o processo e comunicando os resultados. Tendo em vista os objetivos pretendidos e demais elementos do contexto de produção. Como formas de compreender como o conhecimento científico é produzido e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na realização da pesquisa. Objetos do conhecimento. De conhecimento. Sempre leio errado. Língua portuguesa. Eu sou desléxico. Curadoria de informação em fontes confiáveis. Compreensão dos processos. De produção do conhecimento científico. Levantamento de hipótese. Pergunta. Você é um bom investigador? Atividade 1. Fica para a próxima. Beleza? Isso aqui é a aula Keren. Começamos da cá. Página 92. PDF 95. Acabou a porra da aula. Mentira. Acabou ainda. Tem mais 10 minutos. Não, 17. Puta que pariu. 17 minutos. Vou ler mangá. Enquanto vocês observam, vou ler mangá. Pessoal. Aliás, antes de ler mangá, deixa eu arrumar essa bagunça que eu fiz no meu quarto. Porque o meu quarto está vazando. Já volto aí. Espera aí. Dois minutos. O que tem? O que tem? O que tem iniciado? O que tem? O que tem a... Obrigado. 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 Lembrando, eu vou ficar lendo mesmo, tá? Vou passar os próximos 15 minutos lendo, em silêncio ou em voz alta. Vou ler em voz alta. Vou narrar para vocês os eventos do mangá, para ter uma aula mais decente. Temos aqui a nossa Hiromi-chan, Hiromi-chan na capa. Uma cena, não é bem íntima, é uma cena particular, privada. Aqui temos o raso do banho. Chique, né? Eu não li nenhuma página desse mangá, ainda não li nada dele. Ele abri do plástico, abri do plástico só. Vou ler primeiro o que está escrito aqui na orelha do mangá. Os que vivem aqui em cima e os lá de baixo não são muito diferentes. Aos 35 anos, Hideo Suzuki era um assistente de mangaka, cuja vida parecia estar estagnada em um trabalho sem perspectiva. Recrescimento profissional. E que o afastava cada vez mais de seus sonhos. Mas, então, algo aconteceu. Com o mundo. As pessoas enlouqueceram, ficaram doentes, aparentemente morreram e, por fim, voltaram à vida e se tornaram agressivas, passando a devorar qualquer coisa que se mexa. Ele conheceu Hiromi. Hiromi Hayakari. Uma estudante que havia fugido de sua excursão escolar. Eles sobreviveram juntos e decidiram fugir. Subir. Fugir não. Subir até um mirante no monte Fuji. No caminho, Hiromi acabou mordida por um bebê infectado. Fidel se juntou a um fotógrafo. E eles decidiram seguir rumores da internet e se refugiaram em um shopping center com outros sobreviventes. Porém, ainda na estrada, encontraram corpos carbonizados com o colar de fogo. Um método de execução em guerrilhas. É você pôr um pneu na volta do pescoço do cara, das mãos, e colocar fogo com gasolina. Quando o pneu queima, fica os aros de metal do pneu em volta do pescoço do cara e do corpo que sobrou do corpo do cara. É uma louca senão assim. Então, execução de guerrilha. Por ter uma arma de verdade, Hidel foi bem recebido. Ele tem uma escopeta. Um rifle. Não. Uma espingarda. Espingarda. Mas já notou que os jovens líderes do lugar não são exatamente boas pessoas. Então, orelhinha lida. I am a hero. Kengo Hanazawa. Volume 7. Estou no capítulo 69. Capítulo 69. Começando aqui. Tem alguma pergunta? É uma moça aqui dos sobreviventes dentro de um terraço do shopping. Ela está fumando com o Hidel. Trocando ideia com ele, né? Tem alguma pergunta? E o Hidel pergunta. É, bom... Você tem namorado? Adoro perguntar isso. O que essa pergunta tem a ver com proteger a garota? A Hiromi. Pergunta a moça fumando um cigarrinho. Se tiver alguma relação, eu respondo. Ah, bom... É... Não. Não tem nada a ver. Fala o Hidel. Todo encabulado. Soando frio. Óbvio. A moça do terraço. O cigarrinho fala. Ei! O que estão fazendo? Fala um guardinha monitorando a situação lá de cima. Tá na hora da comida. Venham logo. É... Fala o Hidel, né? Falando nada. Nada com nada. É melhor não se aproximar muito. Vão suspeitar de nós. Hã? Como assim? Vão suspeitar de super... Tá como? O cara fala lá. O vigia. Não, 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 não. Pera, 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 pera. Ah, tá. Beleza. É a moça fumando cigarro. Ela põe a máscara. Por isso que eu pensei que fosse o personagem. Ela põe a máscara. A máscara é estranha. Deixa eu colocar a aparência estranha. É melhor não se aproximar muito. Vão suspeitar de nós. Ou seja, que ele tá trocando uma ideia com a moça aqui. Não deixem que eles peguem a arma. Tome cuidado. Porque senão... Porque não sei do que são capazes de fazer. Tô lendo errado aqui porque a tinta tá meio borrada aqui. Tinta fraca no mangá. Quase não dá pra ler. Então tá difícil de ler. Mas não deixem que eles peguem a arma. Tome cuidado. Porque não sei o que eles são capazes de fazer. Falando do grupo que ela tá vinculada aqui. Os sobreviventes no terraço do shopping. Não dá para confiar em ninguém aqui. Fala a moça que tava fumando um cigarrinho. O ideal é não falar nada. Hiromi-chan. Hiromi-chan. Ele vai ali na barraquinha de camping dele. Acordar Hiromi. Hiromi-chan é um zumbi. Ela... É... Tá viva ainda. Mas ela é um meio zumbi. Ela é tipo assim... Tá ligado aquela personagem do... Do Dragon Slayer. Do Dragon Slayer. Demon Slayer. Demon Slayer. A irmãzinha do... Do protagonista lá do... Tangerina lá do Tenjiro. Eu não lembro o nome dela agora. A irmã do Tangerina. Que é a... Demônio... Corrompida. A Hiromi é a mesma coisa. Ela é um zumbi. Vivo. Ela tem a mentalidade de um zumbi. Entre aspas. Ainda leve. Bem leve. Com sintomas leves. Só que não totalmente zumbificada. Ela tá na zona de transição. Então ela tem alguma consciência. Alguns comandos. Ela não ataca que nem um zumbi. E ela não morre que nem um zumbi. Porque zumbi morre. É um colapso físico. Tem uma parada de múltiplos órgãos. Os órgãos vão morrendo. No caso da Hiromi. Ela não morreu. Ela tá viva ainda. Ela se comporta mais ou menos como uma pessoa. Não normal. Mas excêntrica. E lógico. Se ela ficar agressiva e morder. Ela vira zumbi de fato. E ela é usada como uma espécie de arma biológica. Pelo Hidel. É estranho. Enfim. A Hiromi acorda. Não fala nada. Porque ela não tem muito raciocínio. Ela não tem muita consciência. Mas ela tá no mundo da lua. Vem no mundo da lua. Aí o Hidel fala. Ah, pode ficar deitada. Será que pode me passar aquela parte da arma? Ele desmontou a arma dele. Ele desmontou a espingarda dele. Que é a parte da arma pra pegar. E a Hiromi passa pra ele. Ele deixou ela protegendo. Porque ela é forte pra cacete. Ela tem a força de zumbi. Embora seja bizarro isso no mangá. Enfim. Fique quietinho aí. Volta logo. Fala o Hidel. Ele pega a arma e vai. Comenta. Com a arma no ombro. Ele vai. Anda pelo terraço. Aqueles ZQNs de merda estão no estacionamento. ZQN é como eles chamam zumbis. Não sei qual a sigla. Qual o significado da sigla. Eu acho que é zumbi. Alguma coisa assim. Não tinha um termômetro por aqui. Tem um outro cara procurando um termômetro em uma barraca. Enquanto um cara aleatório fala. Aqueles ZQNs estão no estacionamento. O cara com uma calça militar. Mastigando um palito ali. Com uma garrafa de água na mão. Uau. Que painel solar portátil. Um painel solar portátil. Fala Hidel enquanto usa. Bate no painel assim. Painel solar portátil para carregar celular provavelmente. Ei. Por aqui. Fala o cara com a calça de militar. E garrafa de água na mão. É. Quem é você? Pergunta Hidel. Assim. Como assim? Nós acabamos de apontar. Armas um para o outro. Ele estava com máscara. Ele estava com uma arma de paintball. Uma arma de softball. Alguma coisa assim. Soft alguma coisa. Que é uma arma falsa. E o Hidel apontou. A escopeta. O rifle dele. Rifle não. A espingarda. A espingarda para esse cara. Está acreditado de máscara. Ele fala. Como assim? Acabamos de apontar armas um para o outro. O Hidel. Desculpa por aquilo. Peguei a comida. É. Peguei a comida. Embora sejam apenas doces. Oferece o cara que está com a água na mão. Desculpa por aquilo. Ele fala. Desculpa por aquilo. O cara está pedindo desculpa para o Hidel. Peguei a comida. Embora seja apenas doce. A comida que ele está dando para o Hidel. O Hidel. Obrigado. É isso. Incrível. Por que você tem uma arma de verdade? Pergunta o tiozinho. É. Bom. Estou muito esperançoso agora. Fala o tiozinho. Enquanto o Hidel. Enquanto o Hidel não fala nada. Eu sou o Burai. Burai é o nome do cara. Prazer. Ah. Burai. Que nome raro. Fala Hidel. Aqui todos usam nomes falsos. O nome verdadeiro é segredo. Haha. É um nick. Usa nick. Afinal todos já cometemos algum tipo de crime. Seja leve ou grave. Para chegar até aqui. Bom. É uma garantia para não sermos presos quando voltarmos à vida normal. Fala o tal de Burai. Entendi. Fala o Hidel. Pessoal. Bom trabalho. Vou começar a reunião. Prestem atenção. Está bem zoado esse texto. Está apagado para caramba. Sorte que dá para ler. Fala o líder do grupo. O líder dos castelados no teto do shopping. E o seu braço direito. Prazer. Sou Sango Sango. Insoleto. Na Sango. Aí ele fala S-A-M-N-G-O. Sango. Soleto o nome dele. Trabalho. Bom trabalho. Ele fala. Turma do dia. Turma do dia. Que fez o trabalho no caso. Turma da noite. Força aí. Porque a turma da noite vai assumir o turno agora. Como entraram pessoas novas. Enquanto estávamos dormindo. Vamos apresentá-las. Ou melhor. Vou nomeá-las. Ok? Você será o quatro olhos de bigode. Fala para o fotógrafo amigo do Hidel com que ajudou ele como motorista. Quatro olhos de bigode. É o nome do cara. Vai nomear o cara de quatro olhos de bigode. Filha da puta. Enfim. Você. Fala para o Hidel. Não tem nenhuma característica. Então será quatro olhos só. Em japonês. J.K. De Joshi. Ou Kousei. Estudante colegial. Por quê? Porque ele vai dar o nome de J.K. Para quem? Para a zumbizinha Hiromi. E onde está a EC? Estou ansioso para vê-la. Estudante colegial. Em português fica estudante colegial. Em japonês fica Jou Kousei. Joushi. Joushi. Lê direito. Joushi. Kou Kousei. Que é colegial. Estudante colegial. Em japonês. Em português. Estudante colegial. Então é isso. Ele pergunta onde está a EC. Ou a Jouchi. Jouchi. Kou Kousei. Ou seja. Estudante colegial. Cadê a garota? Pergunta o tal de Sango. O líder só olha. O Hidel não responde. Parece que ela está com febre. E fala a mocinha aqui. É. A mocinha da machadinha. Que tomava um cigarrinho lá. E conversou com o Hidel antes. Se for gripe. Pode ser que a gente pegue. Já que a nossa comunidade. Pode ser que a gente pegue. Já que nossa imunidade está baixa. Nossa imunidade está baixa. Deixamos ela descansando sozinha na barraca. Fala a mocinha aqui. Cobrindo a colegial. Gripe. Justo agora. Fala o Sango. Merda de menor de idade. Bom. Vamos mudar o clima e falar sobre o tema da reunião. Continua o Sango. Só eu acho que devemos diminuir o número de bocas. Na mesma proporção em que está aumentando. Só eu acho que devemos diminuir o número de bocas. Na mesma proporção em que está aumentando. Está indo para matar a galera. Literalmente. Eu também acho. Fala uma cagou estranha aqui. Super concordo. Fala outra cagou estranha também. Ridel olha com... Questionando assim. Fala nada. Não é? Não é? Todos acham o mesmo. Repete o Sango. Sou desempregado. Mas acho que quem não trabalha não deve comer. Fala o Sango. Por isso vamos nos divertir. Fazendo um julgamento simples hoje à noite. Continua ele. Tá bom então. Uau! Incrível! Fala cagou. Ei, ei, ei. Fala outra cagou. Yurakan. Fale sobre os crimes. Yurakan é o líder do bando, né? Tá. Vou falar. O líder dos guerreiros, entre aspas, sobreviventes do shopping, né? De modo geral, ele abandonou as três obrigações de um cidadão que é trabalhar, pagar impostos e serviços no exército. Ele abandonou as três obrigações do cidadão. Trabalhar, pagar impostos e servir no exército. Além disso, espalhou essa ideia para outras pessoas. Então, podemos acusá-lo de traição, não é? Yurakan! Que demais! Fala os cagous. Não entendi direito, mas concordo! Fala a outra cagou. Então... Cagou é a menina bronzeada, né? Pelo japonês bronzeado. Então, que entra o acusado. Tadadã! Entrou o proletário aqui. Eles querem executar o cara. O cara é literalmente um proletário. E aí o cara fala, esse cara novo de terno aqui, tiozão, uns cinquenta e poucos anos. Que é o acusado aqui, né? Ele fala o seguinte, ó. No fim das contas, vocês só estão brincando de casinha. Além do mais, vocês cometeram crimes graves. O Japão é um estado jurisdicional. Juridicional. Juridicional. Jurisdicional. Nossa, que palavra estranha. Confessem e paguem pelos seus crimes, fala o tiozão. Sango fala. Ai, que irritante. Menos um. Não menos. Cem pontos. Ai, que irritante. Menos um. Não, não, não. Menos cem pontos, fala o Sango. Já vou dizendo que tenho amigos advogados que estão no alto comando da polícia, fala o tiozão. No Apocalipse ele falou isso. Se acontecer alguma coisa comigo, vocês estarão em maus lençóis. Ameaçou o tiozão. Ali. É claro que também tem amigos na Yakuza, falou o tiozão. Me liberte imediatamente. Diferente de vocês, sou uma pessoa ocupada. Ele virou refém da galera aqui. Iá, riá, riá, riá. Estado jurisdicional. Yakuza. Apareceu um adulto corrupto. Traz o celular dele. Falou, cara. Apareceu um adulto corrupto. Traz o celular dele. Deixa comigo, fala cagol. Eu vou pegar, fala outra cagol. Ei, onde está o celular? Que sujeira? Entrando na barraca para procurar ele. Nessa maleta, fala uma pessoa lá dentro, sei lá. Procurando o celular. Aí o Sango fala. Você acha que seus amigos estão vivos? Pergunta ele. Vamos. Aqui está o celular. Aqui está o seu celular. Carreguei a bateria. Liga para os Yakuza ou para a polícia e pede ajuda. Drega sim. Pede ajuda aí, cara. Cai na real, velhote. Enquanto isso, ele está lá, de fato, numa escada. Uma espécie de precipício penhasco entre duas casas. Com o celular na mão. Tentando ligar para os amigos. E o Sango, com a sua Uzi. Acho que é uma Uzi falsa, mas ele tem uma Uzi na mão. E todos morreram. Brinca ele. Pensei que pelo menos um atenderia a ligação. Tinha alguma expectativa. Que triste. Senti a mesma dor quando estava no ginasial. Porque só eu nunca recebia a ligação da escola. Nunca recebia a ligação da escola. Segundos para acabar a aula. Desse jeito, a gente acaba matando a aula mesmo. Ele se sente abandonado e depressivo na escola. O mundo mudou em um instante. A sociedade que vocês criaram foi pelo ralo. Fala o Sango. Ele aponta a Uzi dele para a própria cabeça. Aponta a Uzi para o tiozão. E vai falar uma coisa que não tem como dizer. Porque acabou o tempo. Tchau, 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 tchau. Injura. E acabou. Aí, galera. DuoBS YouTube. Grato pela presença. Mouse aí por acabar a história no meio. Ficou numa cena trágica. Será que o tiozão vai morrer? Será que o tiozão não vai morrer? Vão ser executados? Ele vai cair no meio dos zumbis? Vai acontecer o que aqui? Fica para a próxima vez. Não sei. Talvez. Não sei. Isso aí. Beleza? Agora eu vou fazer o plantão de dúvidas aqui. E cortar a gravação de tela. Obrigadão pela presença. Até mais, galera. Falou. Então, vamos ver. Vamos ver. O que é isso?